Oi gente, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Graciele. Eu tenho 29 anos e agora dia 11 de abril irá fazer 7 anos que eu perdi a perna esquerda para o câncer. E na época quando isso aconteceu comigo, eu fiquei esquelética, eu saí do hospital com 26 quilos, porque eu peguei uma bactéria que fez eu perder toda a gordura do meu corpo. E eu lembro que eu pesquisei muito no Google, no YouTube, em vários lugares, meios de criar massa muscular, de engordar, exercícios que eu pudesse fazer que me auxiliassem para melhorar o meu corpo e a minha saúde. Porque eu fiquei muito fraca também, eu precisava ter mais resistência, eu queria ter uma saúde melhor, além de melhorar o meu corpo, aquela minha situação. E eu não encontrei. E ao passar dos anos eu comecei a fazer alguns exercícios, eu vi que sim, que tem exercícios que a gente pode fazer, só não existe informações sobre isso. Não há alguém disponível a fazer, a explicar como fazer, como executar esses exercícios, mas tem. E como há essa carência enorme, eu resolvi fazer vídeos, mostrando o meu dia a dia, fazer vídeo mostrando exercícios que deficientes físicos conseguem fazer. Vídeos que nós somos capazes. Porque assim, nós somos deficientes físicos, sim. Nós temos limitações, sim. Mas nós somos capazes de fazer. Olá, amigos do Canal Expresso. Hoje estamos num trabalho diferente. Estamos aqui na academia de Ginástica Sigma, aqui no centro de Santiago. Esta que é uma das maiores academias e a mais tradicional aqui de Santiago. E o que que a gente veio fazer? A gente veio falar com esta jovem que está aqui treinando para um grande torneio, para participar de um torneio Paralímpico. E ela é a Graciele, que vem treinando firme, treinando todos os dias. E nesta parceria aqui da Sigma Academia. Graciele, e aí, desculpe atrapalhar aí o teu treino, viu? Tudo bem? Como é que está o treinamento? Tudo bem. Está puxado, mas é para uma boa causa, né? E aí, preparadíssima já para este... é um torneio que você vai participar? Estou me preparando para isso, né? Estamos correndo atrás. Onde será este campeonato? Agora este campeonato é em Caxias do Sul. E quantos vão participar? Quantos atletas? Não tem mais ou menos uma média. Como ele é livre, vários deficientes podem participar. Tem várias categorias. Sim, sim. Você veio lá de Caxias do Sul, é isso? Foi para cá. Foi para cá. E foi convidada para este torneio? Isso. Eu tenho um amigo que já é atleta Paralímpico, né? Sim. Aí ele participa do atletismo, a mesma categoria que eu vou participar. Aí ele me convidou e eu aceitei. Daí o nosso técnico está só me mandando online os vídeos dos treinos e eu pratico aqui na academia. Eu quero saber como foi que a Graciele veio parar em Santiago. Ela foi acolhida aqui muito bem. Estão aqui os personagens trabalhando com ela, a direção da própria academia, muitos amigos. E ela há alguns meses está em Santiago. Ela é lá de Caxias do Sul. E por que ela veio para Santiago? Quem foi que te trouxe para cá? O namorado. Vim para casa dele e para cá. O Eduardo, é? O Eduardo. Chega aqui, Eduardo. Chega aqui. Treinamento legal aí? Tá legal, tá legal. Temos treinando para ela chegar lá e fazer uma boa prova, né? Tá com uma boa esperança assim de conquistar medalhas? Como é que é lá? Tem medalhas? Tem medalhas, isso. A gente quer uma colocação boa, né? Para ela passar para uma nova categoria. Ano que vem a gente conseguir subir no ranking, né? Fazer um trabalho bom agora sim. E tu não arrenda a pé do treinamento? Não, não. Temos treinando junto, né? Temos junto. Tá bom. Temos que crescer junto, né? Tá legal. Você acha assim, tranquilo o exercício? Vem todos os dias? Não dá aquela canseira de vez em quando? É muito foco? Como é que é? É, o exercício ele é puxado, né? O treino bem, bem puxado. Só que vale a pena, né? Então a gente focou nisso, estamos puxando, né? E as pessoas que veem alguém com um portador de deficiência fazendo exercício, às vezes elas não ficam querendo perguntar, querendo se aproximar para ver, ou está treinando para participar de algum campeonato, elas são curiosas? É, tem as pessoas que perguntam, o teu treino é diferente? Estou treinando com alguma coisa? Daí eu explico. Aham. Não, estou treinando com atletismo paralímpico. Certo. Daí eu explico para elas o motivo, né? Mas é bem bom, é bom, eu acho importante, sabe? Esse dia mesmo no Instagram uma moça me chamou, que ela veio na academia e ficou emocionada me ver, que ela estava com preguiça e me viu fazendo, deu um ânimo para ela. E isso para mim é importante também. Sabe que o ser humano é assim, né? Ele parece que funciona a partir dos outros, né? Os outros parecem que ficam dando aquela força, aquele empurrãozinho, né? É. E Santiago? Fale um pouco de Santiago. Você gostou da cidade? Você pensa que a cidade está bem preparada para receber a pessoa com deficiência? Como é que é? Eu gostaria de Santiago, sim, no sentido de eventos, no sentido de vagas de trabalho, a cidade é bem receptiva, só que não tem nada que auxilie o deficiente físico, né? Existe uma associação, nada de apoio ao deficiente físico. Certo. Isso eu acho que era um item a melhorar. Como um apoio que você recebeu aqui na Sigma, né? Isso, isso. Aqui os gurias, eu contei a minha história, o que eu estava fazendo, né? Nos treinamentos, os gurias me acolheram na hora, no projeto, para me ajudar, né? E você vai precisar de mais algum apoio nessa participação deste torneio? Neste torneio a gente já conseguiu alguns patrocinadores, né? Porque como é o campeonato livre, a viagem por nossa conta, né? A gente precisava de algum auxílio para nós conseguir fazer a viagem. Já conseguimos alguns patrocinadores, né? Para nós fazer a viagem. Em seguida vai vir outros campeonatos livres. Em agosto está marcado um em Porto Alegre, só não sei bem a data ainda. Nós também iremos participar. Quem sabe a gente vai ouvir falar da Graciela aí, Brasil afora, nas Olimpíadas Paralímpicas, né? É, o mesmo objetivo, o nosso foco, né? É treinar bastante esse ano, participar da Campeonatos Livres, para conseguir uma boa marca para o ano que vem tentar os regionais e estaduais, né? Nós estamos focando nisso. Levando o nome de Caxias e de Santiago agora, né? Santiago agora, né? Essa outra cidade que eu estou morando. Então, vamos levar, né? Tá bom. E o que dizer para essa galera que, às vezes, não quer vir treinar, quer ficar em casa, está com preguiça, com sono? O que você diria para eles? Olha, eles estão perdendo muito. Porque não só para a saúde deles, como o bem-estar do físico, sair de casa, conhecer outras pessoas, é muito bom. Falar aqui com o Vitor, né? Que é o sócio-proprietário aqui da Sigma. E dessa parceria que ele faz com tantas pessoas, que ele faz com o Jornal Expresso, vocês podem não notar. Mas eu estou aqui também vindo fazer o meu exercício aqui na Sigma. E a família está procurando. Vitor, como é que essa parceria agora com a Graciele, que vem para cá, anima todo mundo, o pessoal fica feliz sabendo que a gente tem uma santiaguense que vai participar de um importante torneio no Rio Grande do Sul? Com certeza, né, João? Isso aqui é um incentivo, tanto emocional como físico. Ela está aqui para mostrar para todos os alunos a força de vontade que ela tem, né? De poder estar aqui nos ajudando. A Sigma, então, dá todo o apoio da parte técnica, a parte de academia, de aparelhos, profissional, professor especializado, formado em educação física, para ajudar na parte técnica dela, né? O que ela precisar, ela está com todo o auxílio nosso. Tanto na parte de suplemento, que for necessário, a gente está auxiliando ela com a compra de suplementos, auxiliando com a ajuda, tanto de custo de viagem, despesa para ela. Ela tem todo o apoio necessário para poder ter o treinamento dela e para poder competir futuramente, né? Eu tenho a impressão que ela, com toda essa disposição e essa alegria, essa vontade, parece que ela está ajudando mais a gente, né? Com certeza. A parte emocional, como eu falei, as pessoas todas estão falando para nós, tanto para mim, como para o Rodrigo, que é o sócio também aqui. Ela motiva o pessoal, né? A força de vontade dela, mesmo ela tendo as limitações delas, mas ela está sempre buscando treinar, ela vem todos os dias. Então, é uma pessoa que nos dá todo o auxílio, uma pessoa que nos ajuda a cada dia, nos motiva mais a trabalhar. Claro. E a Sigma vem investindo em novos equipamentos, né? Depois que vocês adquiriram aqui a academia, tem investido um bocado. Com certeza. A gente está em processo de reconstrução da Sigma, né? Ela tem já há 17 anos na cidade e a gente está reinvestindo nela. Então, chegou agora a aparelhagem novas. Daqui a três meses chega mais alguns equipamentos novos, alguns lançamentos que a gente está comprando também. A gente está investindo em toda a área de ginástica, musculação. Desde spinning a gente tem a dança, o jump, como vocês podem ver ali como é que está. A parte de zumba, né? A parte da musculação a gente tem os professores qualificados, professores formados de educação física. Já para dar o auxílio específico para o aluno, né? A gente não tem só a graça como um aluno especial, vamos dizer, né? A gente tem mais alunos aqui que todos são especiais, né? De todas as idades. De todas as idades. Tem o público do mais novo ao mais já da idade, né? Então, a gente dá o auxílio completo. Sabe o que eu estava vendo outro dia? A recente pesquisa americana que não somente os vícios que causam mal à nossa saúde, como o cigarro e o álcool. Mas o sedentarismo é um mal muito grande. E a Sigma vem trabalhando para o aspecto saudável, para a saúde das pessoas. E o Vitor sabe muito bem disso. Hoje são quantos alunos, Vitor, que vêm aqui não só procurar a estética corporal, mas a saúde principalmente, né? João, hoje a gente está com um número ali de 380 alunos, né? Com o nosso cadastro ali. Então, um número bem elevado. É um número que está suprindo até as nossas expectativas para começo da caminhada, né? Mas com o apoio da população, com essas parcerias que a gente tem feito, né? A gente tem mostrado o nosso trabalho, a nossa vontade. A gente está reformando a academia, botando o que tem de melhor em aparelhos para os nossos alunos. A gente está tendo esse retorno esperado, graças a Deus, num tempo bem mais curto. E com essa simpatia do Vitor aí, com esse tratamento que tem, todo o pessoal deles só pode trazer mais e mais clientes e atletas e pessoas de todas as idades, pessoas que vêm atrás de saúde, é isso aí. Tchau! 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 Tchau!